Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu voltei para falar do santo do dia de hoje. E o santo do dia é São Fidelis. Eu não conhecia a história dele, mas a história dele é muito interessante. Eu fui ler para poder conversar um pouquinho com vocês. Ele nasceu na Alemanha em 1577. Ele se chamava Marcos. E era muito inteligente. Tão inteligente que depois se tornou filósofo e advogado. Mas no seu coração ele queria mesmo ser sacerdote. Então ele larga tudo, deixa tudo, entra para os franciscanos na Ordem dos Capuchinhos. E lá ele começa a sua caminhada até o seu sonho maior que era ser sacerdote. Durante este período ele passa por diversas provações. Então no dia que ele é ordenado, ele muda o seu nome para Fidelis, que significa fiel. Ele achava que esse nome era assim um marco para ele, porque ele queria ser fiel aos ensinamentos de Jesus. Quando ele é ordenado, ele é mandado para a Suíça, junto com outros padres que também ordenaram com ele, para fazer um trabalho de evangelização. E ele vai para a Suíça, faz esse trabalho de evangelização. Mas quando ele ia completar 45 anos, ele sente no seu coração que havia chegado a hora, a hora da sua morte. Não é que ele tinha razão? Naquela época, aconteciam muitas perseguições com os cristãos. E ele foi preso. E as pessoas que o prenderam, queriam que ele renunciasse a sua fé, renunciasse a Jesus. E ele não admitiu. Então ele se ajoelha, pede piedade, reza para Deus, reza para a Virgem Maria. E ele é morto. Então por isso que a igreja lembra de São Fidelis no dia de hoje. Porque ele entregou a sua vida por amor a Deus, por amor a Jesus. Ele não renegou Jesus de modo algum. Olha que exemplo bonito para a gente seguir. Hum, eu gostei de saber dessa história. Espero que você também tenha gostado. Fique com Deus, um grande beijo. E que São Fidelis rogue por nós. Tchau, crianças. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho